Este broá que você ouviu agora é por causa de mim e do Pedro. Vamos começar a conversa improvável de hoje. Olha, eu tinha lhe prometido fazer uma conversa improvável hoje aqui no canal A Cor do Dinheiro e disse-lhe que era sobre automóveis, remember? Então é assim, eu conheço muito o meu mercado de automóvel, já faço cobertura das marcas e de lançamento de marcas há mais de 30 anos e houve uma coisa que sempre me impressionou, que é como é que se cria uma marca? Ab Zero, está a ver? Do início, Ab Início, é muito difícil. É difícil implantá-la, gasta-se muito dinheiro e nem sempre a gente acaba por descobrir que se teve sorte. Ora, o que é que estamos aqui a falar hoje? O grupo Volkswagen decidiu separar a Seat... Está a ver? Muito obrigado, muito obrigado. É uma boa pergunta, muito obrigado. Então, o grupo Volkswagen decidiu separar a Seat da Cupra e a Cupra é a marca mais recente, posicionada no segmento mais acima e a questão é, como é que está a correr? E é, a pessoa certa está aqui, o Pedro Fontevilha. Ele vai falar assim, meio catalão, meio espanhol, meio português e vai explicar como é que está a marca em Portugal. Pedro, obrigado por esta conversa. Obrigado, eu. Está atrasado há um ano a conversa. Pois é, já estava a dizer quando começámos, mas está bem. Mas vai tarde que nunca, dizemos também em espanhol. A piada aqui é que tivemos de fazer isto há um ano, mas depois, como você sabe, houve a questão dos confinamentos e da pandemia e foi uma chatice. Ô Pedro, como é que está a correr a Cupra em Portugal? Pois está a correr muito bem. Está a correr muito bem. Nós, há pouco mais de um ano que lançamos a marca no país e podemos dizer que já atingimos os mil carros no 2022. Já estamos a fazer 1% do mercado português. 1%? Já chegaste a 1%? Pois é, pois, sim, sim. E que é uma... E achamos que ainda temos muito recorrido o que a fazer, não é? Ô Pedro, quando eu vi separar a marca da Seat, uma das perguntas que me fiz é há assim tanto espaço para tantas marcas no mercado? É o que nós estamos a assistir neste momento. É exatamente o contrário. Há marcas que estão a reduzir, há fabricantes automóveis que estão a reduzir o número de marcas. Porquê é que a Volkswagen decide criar mais uma marca no grupo? Porque não existiu uma marca como a Cupra. A marca da Cupra é uma marca arrojada, é uma marca para as próximas gerações de pessoas que gostam dos automóveis. São para pessoas que não gostam de conduzir a mesma marca do carro do pai ou do avô, mas que querem ter a sua própria personalidade. E com vocação desportiva? É com vocação desportiva e com paixão por a condução. Porque temos um posicionamento entre as marcas premiums e as mainstream, muito difícil, não havia nenhuma marca do mercado que tinha este posicionamento. Isso é o motivo de venda do ponto de vista de marketing. Agora vou-te fazer uma pergunta de negócios. Venga. A margem de cada Cupra é bem superior à margem de cada Seat? Posso dizer também que não, porque há muitas pessoas que estão a perguntar, porque estamos a investir agora na marca Cupra e isso é verdade. Estamos a tomar decisões em um momento tão complicado como estamos a viver, de falta de semiconductores, como tu sabes, de componentes. Nós fazemos mais margem com os Cupra e, pelo tanto, estamos também a ter mais produção nos Cupra que nos Seat. Ou seja, estão a canalizar a produção para o produto que tem mais margem. Pois é, pois é assim, exatamente. É verdade que, por cada Cupra, a margem é igual a 2 Seat? Isso não posso dizer, mas o que eu posso dizer é que a margem de um Cupra é superior a um Seat de base. Este barulho todo tem uma explicação. É que nós estamos aqui na etapa portuguesa do Old Paddle Tour e a Cupra é um dos patrocinadores aqui do evento. Ou, Pedro, compensa patrocinar eventos destes? Compensa, porque nós, como eu estava a dizer também há pouco, nós tentamos também apostar por as promessas, neste caso também um desporto que em Portugal há pouco tempo também não era muito importante e que se ouviu imenso, não é? E agora também é um sucesso. E estamos também acompanhando essas promessas, não é? Essas pessoas que fazem apostas arrojadas e então nós temos o mesmo posicionamento ocupado. Dos clientes que vocês têm neste momento da marca, traça-me uma fotografia. Quem é o cliente Cupra? É novo ou é jovem? É jovem, é jovem. Como eu estava a dizer, nós queremos, estamos a tentar pôr nos nossos carros, nas pessoas que acham que o carro, que gostam dos carros, mas que não gostam dos carros convencionais. Não querem marcas que já existiram há muitos anos, não estão a crer no heritage, mas querem numa coisa que seja fixe. Vocês dizem isso? É verdade. Sabe qual é a jogada nestas coisas? É a gente ir buscar produtos que são diferentes. Por exemplo, quando a Cupra... Porquê que eu falei há bocadinho que isto está atrasado há um ano? Porque há um ano a Cupra lançou o VZ5. Um carro com 390 cavalos, só 7 mil unidades. Oh Pedro, isto é uma jogada para tornar um produto raro, não é? Escasso. São 7 mil, e a ideia é dizer às pessoas, são 7 mil, se você quer, vá lá comprar o carro. Exatamente. A procura é a oferta, não é? E é verdade que nós temos este carro, que é um carro fantástico. Por acaso, eu tenho aqui um, se queres experimentar agora. Pô, já dá uma volta com ele a seguir. E é um carro, pois isso, que também não é para todo o mundo, não é? É um carro também com 390 cavalos, 5 cilindros, e é um carro que transmite umas sensações que eu não tinha visto. Por acaso, é verdade. A gente experimentou em Barcelona, aqui lá um bocado chitando, não é? Com aquele carro. Oh Pedro, pergunta final. Imagina tu que estavas de fora, ou que não trabalhavas no Volkswagen, e dissessem assim, vamos criar uma Cupra. Tu metias o dinheiro na marca Cupra? Se soubesse todo o que sei agora, sim, claro. Pronto, é uma ideia de risco. Pois é, mas que não é risco, não é petisca, vocês dizem isso, não é? Exatamente. Pedro, muito obrigado por esta conversa. Obrigado. Felicidades, e vamos ver daqui a um ano, quanto é que vocês já têm de quota, se é 1% ou se é mais. Seguro que é mais. Foi a conversa improvável de hoje, marca Cupra, marca nova, que foi uma cisão dentro do grupo Volkswagen. Dentro ou em breve, ou melhor, daqui a um ano faremos o balanço a ver como é que o Michael está a correr outra vez em Portugal. Obrigado, fique bem e até segunda-feira às 8.